Tá linda, sempre que tu sofre pra mim, mas tu nunca quis assim, mesmo em cima de mim Falando no ouvidinho, tô de branco no altar, me fazendo enxergar Que tu preferiu fugir pra ficar longe de mim Meio que tu preferiu fugir pra ficar longe de mim Sabe que eu vou te falar, tu parece até com o Yegu e lembra um avatar Só vou dizendo, sabe que esse aqui é do povo, por isso que esse elemento ele tá só conseguindo fogo E tem teu amigo pra agora tomar situação de tanto cuspe fogo, agora vou treiner esse dragão Se liga mal amigo que a rima que cresce, o dragão que eu acho que é burro que só dorme com o chueque E uma levada amigo, sabe que a rima é bacana, que eu sei que tu só toma dano até de uma cama E não de fama, por isso tem fama, por isso que tua boca me lembra até de comer no Yama A gata é que derrama, por isso que a rima cresce, porque sabe que minha rima vai te botar numa creche Então meu amigo, tu só se prende, porque eu falo uma rima negra, por isso que eu sou uma pértil Então meu amigo, rima que agora te busca caixa, que tem uma tartaruga e eu rimo que nem de uma lebre E toma no meu que eu dá levada, por isso que não dá nada, já acabou até minha rima A pontagem, rimas em 3, 2, 1, rima Boa noite, satisfação, o meu nome é Rezete, eu vim lá da quebrada do anjão Então pra ser o outro você fica lá, você falou que eu sou um dos cinco elementos, avatar Infelizmente ele disse que sabe rimar, pede que só não é melhor, ele fala que eu sou o que é o avatar Mas a rima dele tem anos de experiência, me dá mó dó, me dá mó dó Tô rindo a te bater, te pulindo esse popó, popó Minha casa, eu mando você tá sem sorte, atido na sua cabeça no estilo handshot Jopinha, muito nervoso, levanta a mão pra cima, me passa a energia Esse carinha eu vi que ele chegou tarde, eu vi que mais cedo ele me chegou Me chamou de dragão, só pra quem tem de referência Me chamou de dragão e hoje vai tromar, é um dracalice Parinho pra batalha Pode ser melhor, o cara mandou várias linhas, mas vocês não gritaram Vocês não aprenderam a parada não Pode decidir rapidão, pelo amor disso que terminou, barulho para o meu mano Rezete Quem pensa diferente, HT Flow Pela plateia, HT Flow, nada está perdido, meu parceiro Calma, nada certo Só que o bicho aí, meu DJ, preto fiel Mas minha terra tem palmeira, onde canto sabia? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A tá de esquina que gorjei ou não gorjei ou como não? Vai matar ou vamos morrer? Vai morrer ou vai matar? Row, 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 row Matam Lô, mata ele Me mata ele Me mata ele 3, 2, 1 Contagem regressiva, nos três Eles falaram essa contagem pra eu te matar na minha vez E é por isso que cê morre Quando o Reset subir aí em cima eu decreto a sua morte Infelizmente cê tá sem sorte Sabe que meu nome é Reset 777 Eu subi aqui parceiro fazendo um free Quando eu subi Reset o resultado sou eu PIX E é por isso que cê não me ganha Eu vou mandando aqui no free essa barganha Parceiro, sabe que eu chego improvisando a barganha Você é dormão porque eu já te matei instalando o dedo nos divocanos Em 7 joias do infinito, infinito tipo espaço, tipo espaço Porque na minha mente tem muito espaço Derau, se você tenta entrar na minha mente vai morrer com o vácuo Porque você não tem um traje espacial Porque você é um boçal Você tá anos atrás e de repente a minha mente tá meu anos Luz a frente Vou te mandar logo pra casa que a rima que é hard Porque esse Reset aqui tá parecendo é o Restart Então meu amigão, tu sabe que é improvisado Que hoje que tu quer que eu goste, é mais só andar de calça colado E aí amigão, eu faço o verso elaborado Falou que esse cara aqui tem uma mente, quer que um espaço Esse espaço, meu amigo, parece vazio Por isso que eu te vejo, todo mundo te dá vácuo E aí, que que é isso? Então vou te transportar pra uma realidade Amigo que não se assemeia Pra mim, amigo, tu é só um astronauta Do jeito que tu rima Pra mim, eu acho que eu sou tua estrela Então entende, amigo, sabe que eu vou te falar Já que tão amigo, agora pra ti eu vou resetar Se tu não entende, amigo, que é só pra mim te matar Tu é só o meu sapato, tu me lembra um All-Star Barulho pra batalha Pode ser melhor Barulho para batalha É isso, vou decidir Pela rodente que terminou, barulho para o meu mano HT Flash Quem pensa diferente, barulho para o meu mano reset É isso, a HT Flash pela plateia Aí, só vai de palma aí pro meu mano reset Primeira vez dele rimando aí na casa Tá ligado O nosso design é...